Salve, salve gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje eu tô aqui com o Lucas. Eu vou fazer uma massagem agora, ele vai explicar pra vocês qual é a massagem que ele vai fazer, qual os benefícios que ela traz. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu tô machucado do ombro já faz quase um ano, vai fazer um ano agora em fevereiro desse ano, desde fevereiro do ano passado. E a gente vai fazer uma massagem aqui em busca de trazer mais resultados de novo, né, pra poder ganhar aquele rendimento alto nos treinos de novo, pra poder competir de novo, entendeu? Então, com a palavra ele aqui, aí vocês ficam ligados com os benefícios e tal, ele vai dar o endereço tudinho de onde ele faz aqui. Bora lá! Então, pessoal, trazer Lucas do Espaço Iquiro, né, pra vocês aí. Já aproveitem pra estar seguindo, arroba o Espaço Iquiro, o Lucas Iquiro que é o meu, né. A gente vai fazer um pouquinho aí no tratamento aí, pelo que eu avaliei ele um pouquinho, né, pelas queixas que ele falou, sobre lesão de ombro e tudo mais, né, ele é big boy. Então, ele usa bastante a questão de articulação, expulso, cotovelo, ombro. Então, todas essas rotações que ele faz também nos exercícios, acabam ocasionando um desgate muito grande. Então, o ácido lático acaba e o líquido sinovial é necessário, que é onde a gente vai executar na liberação miofascial, na acupuntura, né, e nas ventosas que a gente vai ajudar a filtrar esse sangue, pra deixar o músculo mais sadio. E quando ele for marretar nos exercícios, imagina que tem uma fibra do ombro que tá assim. Então, quando a gente vai fazendo a massagem e vai ajudando a desenvolver, essa fibra que tá encavalada, ela abre. Então, quando essa fibra abre, quando ele vai fazer uma elevação, por exemplo, lateral de ombro, as fibras, elas não vão tá machucando o dente da articulação, elas vão tá soltas. Então, com o músculo solto, você consegue, além de regenerar muito mais rápido, você consegue aprofundamento de corte, que é o desenho da musculatura, salto no volume, você melhora o seu pump. Então, a ideia é essa, é irrigar o sangue pra trazer vascularização pra ele, trazer vida de novo pra ele, né. Então, vamos lá? Vamos, vamos. Então, é isso, gente. Segue aí o vídeo. Acompanha aí. Tem cupom de desconto do monstro quem vir, hein. Olha aí, acabou de criar um cupom. Já é. Tamo junto. Eu tô liberando a fáscia, tá, pessoal? Pra quem não sabe, né, a fáscia é um tecido, como se fosse uma capa que reveste o músculo. Aí, ela ajuda também a lubrificar também as articulações do músculo, ele vai levando essa lubrificação lá pra dentro da parte óssea também. Eu tava comentando de que os movimentos que você tava fazendo, você fazia uns 30 movimentos de qual? Thomas Flair. Thomas Flair, né, o nome do movimento. Quem é o AM da série tá ligado, que é difícil, né, então, pra quem fazia 32, fazer só 20, tipo assim, 20, eu tô bem aquecido. 20, eu tô bem aquecido. Então, sem tá aquecido, vai por quê? Com uns 15? Nada, vai menos de 10. 10, menos de 10? Uhum. Tá com um terço só do rendimento, só que pode chegar, né? É, tipo, porque antes eu fazia aquecendo normal, assim, fazia tranquilo, 20, 30. Agora, pra fazer esses 20 ou 10, tem que, tipo, alongar muito o ombro. Ficar com o corpo bem quente, entendeu? Aí vai. Só que não é, não é o normal, né? Ó, gente, eu passo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem acompanhar a fibra presa no vídeo, ó. Como se a escapulana não estivesse encaixando pra uma rotação melhor do posterior de ombro. Aí acaba sobrecarregando o trapézio. O músculo tá tudo embolado, né? É, como se fosse os músculos sendo cavalados, entrelaçados. Isso é um arranhamento. Realmente só atrapalha até ele dormir. É, tá, a gente, às vezes, vai dormir uns dormindo com o braço encolhido, uns dormindo diferente, então pode ser fovê. Já deu uma aquecida no músculo, agora a gente vai com parte das ventosas. Deixar bastante oxigenado, vascularizado. Aqui a ideia é fazer ele respirar pela pele, tá, pessoal? Pra ele afinar o sangue. Imagina que em toda dor tem um pouco de microcoágulo sanguíneo. E dentro desse microcoágulo, se a gente não espalha, o músculo demora mais tempo pra regenerar. Então, a ideia é regenerar mais rápido. A gente fica com mais, a gente fica tanto tempo cansado, o músculo. Isso. Quando não faz isso, né? Exatamente. Aventória é pra tirar esse cansaço muscular. É, e o cansaço tá dentro desse sangue escuro, né? Imagina como se fosse um sangue podre, né? Um sangue que não é pra talim, entendeu? Fala, pessoal. Tô aqui tirando aqui os últimos copos. Vocês vão perceber que tá um pouco mais escuro, né? Bastante. Porque é a primeira vez dele, né? Mas já deu pra perceber que já tem uma soltada na escápula dele. Já tem uma facilitada aqui. O tecido já tá mais solto, né? Descolou um pouco a pele e o músculo. Então aqui a gente vai conseguir soltar mais ainda com as barras de ferro também, né? E manual que eu vou fazer. Já a gente volta, vou virar ele ainda de barriga pra cima pra gente continuar a soltura. Porque eu quero fazer 360 graus pra liberar bem. Tava explicando pra ele aqui a importância dele tá tomando água, tá tomando coisas mais cítricas como limão, laranja, que são coisas que vai sair. Tudo isso aqui que foi pra pele, né? Boa parte foi pra pele. Mas a parte interna também tá acontecendo uma drenagem, uma filtragem. Então o odor da urina dele vai aumentar. Quando ele for no banheiro a urina vai sair mais escura. Então o odor da urina vai estar mais forte. Por quê? Porque a gente tá eliminando esses ácidos desnecessários do nosso corpo. Então vai ter bastante benefício aí também. Ó, agora vamos usar aqui o soco, né? Então vamos lá. Abre o braço. A gente vai trabalhar a fenda indo em direção ao ombro. Eu vi isso no vídeo. Eu achava tranquilo. É, machuca um pouquinho. Só que é... Se não faz isso, não abre a fibra. Por isso que eu sou atleta grita, né? Isso. Eu achava que era... que era ninguém. Não, aí você acha. Tipo, imagina. Um ano de lesão. Hum. É, tô indo em coisas profundas, né? Então... Eu vou pensar no resultado. Não mandou. Isso, é isso mesmo? Esse é o foco. Estudar com o cara, hein? É a dor do bem. Vamos ver lá na frente. Daqui a pouco tô finalizando aqui já pra... A gente vai lá na frente pra ver essa expansão dorsal aí. Vamos ver agora como é que vai ser os próximos treinos, né? Aí sim. Ou melhora ou melhora. Nem treinando dói tanto assim. Aqui não é na marra não. Aqui a gente só desamarra. Mas dá pra sentir o ombro... O músculo mais relaxado, né? É isso que... Parece que tá rápido, Pedro. Isso aí. Creme tanto baixa até que fura. Comecei aqui, mestre. E aí? Como tá se sentindo depois da sessão? Bom, olha aí. O resultado é isso. O cara fica tudo... Tô parecendo um Dalma, tá parecendo um... Tudo marcado. Mas essas marcas aqui é do bem, gente. Agora o músculo tá tudo mais expansão, assim. Expansado, né? Digamos assim, maior. Mais liberado. Tô sentindo mais assim. E antes quando eu fazia, forçava assim. O meu ombro meio que não vinha aqui, assim. E não é normal, porque é como se eu fosse fazer isso e ele ficasse forçando. E aí é pior, né? Agora ficou bem mais solto, né? Não ficou... É, ficou mais solto. O alongamento melhora, porque o músculo tá respirando. É isso, né? Isso, isso, isso. Tá mais liberado, né? Exato. Então... Ele ficou melhor. Como é a primeira seção dele, tá, pessoal? Essas marcas aqui da frente aqui tá com menos toxina. Né? Então vamos dizer que essas aqui da frente vai demorar uns 2, 3 dias pra sair. Essas aqui da ponta talvez uns 4, 5. Vira lá pra trás ali só pra ver se tem alguma outra mais roxinha. É, essas aqui do canto da escápula aqui, acho que de 5 a 6 dias, tá? Porque tem lugar que você vai fazer esse tipo de procedimento e às vezes o cara fala que vai sair em 2, 3 dias e na verdade fica 7 dias ou mais. Né? Depende da água que a pessoa tá tomando. Então, beba bastante água quando for fazer esse procedimento. Né? Pra sair bastante a parte asta na urina também. Então, limão, laranja, bastante coisas que vão ajudar a soltar os radicais livres também. Então, eu acho que melhorou bastante a expansão dele. Não tinha nem essas dobras aqui do ombro, né? Mostrando que tem espaço agora entre a articulação. Não tô sentindo dor, né, Homero? Tá tentando, conseguindo alcançar até o céu aqui. Então, eu tô sentindo dor, entendeu? E isso que era o mais incômodo. Porque só de eu fazer movimento assim, de reflexo, aí o meu ombro já meio que dá uma travada. Tava um choque, né? É, e quando eu treinava, pior ainda, mano. Porque o impacto que dá no chão aqui, se meu ombro fizesse isso aqui, ó. Aí era pior. Eu treinava com muita dor. Então, eu tinha que botar o ombro bem firme no chão. E botar o ombro muito firme, eu tô fazendo muita força pra botar muito firme. Então, tem que ser natural, assim, né, os movimentos. Botar ele normal, entendeu? Sem fazer muita força, assim, ó. Porque, pra quem treina, né, break sabe que power move não é força, força. Ele é mais técnica, tipo, vai fazer os movimentos com o braço esticado aqui, tu vai botar assim. Tu não vai, tipo, forçar. Não é assim o movimento. Então, eu tava fazendo assim. Forçando assim, tipo, me empurrando contra o chão. Então, não é desse jeito. É só esticou o braço, faz o movimento tranquilo. E é esse que eu quero ganhar de novo, né? Não ter que... Isso aí, agora você vai ter um desafio aí de tá me marcando aí nos próximos vídeos aí dos seus treinos aí pra mim ver se tá solto mesmo, se tá na mobilidade. Não, agora vai ter resultado, com certeza. Isso aí. E eu vim outras vezes fazer a massagem. A gente já tá quase um mês tentando marcar pra mim vir, né? Isso aí. Agora, dizer que agora vai querer, agora que tá registrado aí, vocês são meu testemunheiro. Vai vir a cada 15 dias, se cuidar um pouquinho mais. E eu aconselho vocês aqui que me assistem, que são de São Paulo, que são de qualquer cidade, se tiver oportunidade, vem aqui, né? Vai tá deixando aqui, ó. Chama nesse direct aí, chama no WhatsApp. Tá tudo bem especificado aí, ó. Tira a print da tela pra não esquecer. E aí vocês vêm aqui conferir. Tem duas unidades, tá, pessoal? Tem em São Miguel, pra quem aí é de São Paulo. E também tem aqui no centro, que é a unidade também, perto do metrô São Bento e Luz. Deixa eu fazer uma bananeira aqui pra... Bora. Espaço e tiro, b-boy. Vamos lá. Aquela palinha, né? Sentiu mais solto? Tá, tá melhor. Como eu falei, eu tava fazendo muita força antes. É, eu tirei também, eu fiz, eu mexi um pouco na epicondilite, né? Que é esse palavrão aí, a gente tira essa dor do cotovelo. Que eles fazem muito movimento de dobra articular, né? Então fica acabando bastante tensão no cotovelo. Então é isso aí. Obrigadão, cara. Tamo junto. E é isso aí, galera. Tem cupom de desconto aí dele aí. Então depois vocês chamam lá no direct, que aí eu só vou... Qual é o cupom? Não vou falar, só vou falar quem chamar isso aqui, ó. Eu só chamo interessado, gente. Então quem tiver quisendo tirar dúvida, né? Fazer uma avaliação aí, até mesmo a anamnese praticamente online aí. Só falar comigo. E aí I'm ice cold, ice cold, ice cold freestyle, we gon' do one take. E aí Uh, I'm on the street like Joe DiMaggio, turning penny stocks into a millie, no DiCaprio. Up is where I have to go, been walking on this pass so long. Stepping to my shallows and whatever's in my bag look like a fashion show. Never had expensive taste, ate whatever's on my plate. Worn the same 11 shirts I had since like 2008. That's no cap. Serving shit like Novak, in the zone like toe drags. If money on the line, I'm playing phone tag. The flow crack, how come everybody off the Prozac? Panic at the disco, they be bugging where the strobes at. So chill dog, y'all not with the kings, we on the hilltops. Got the chamber loaded, peep the scopes, give me the kill shot. Don't pill pop, bargain till the bill drop. Thank you.